Música Nossa, será que tá gravando isso aqui? Tá tudo escuro Pera aí Opa, aqui estão minhas perninhas Deixa eu mexer minhas perninhas aqui, ó Opa, deixa eu me sentar aqui de novo Pera aí, eu não sei se tá gravando isso aqui não, hein Pera, pera, pera aí Deixa eu dar uma olhadinha Opa, opa, opa Tá gravando sim, tá gravando sim Deixa eu... Opa, aí, beleza Ooooooo Olá, meus amiguinhos Dudu, que você tá falando com vocês? Sou eu, sim, sou eu Sou eu, o Bob Esponja E hoje, meus amiguinhos, tem que falar baixo Tem que falar baixo com vocês Porque olha só, meus amiguinhos No dia 15 de dezembro Hoje é dia 13, hein No dia 15 de dezembro É aniversário do time do gamer Meus amiguinhos, sim, hoje, hoje, hoje não Hoje não, dia 15 É aniversário dele E eu vou fazer uma surpresa pra ele, tá bom? Então vocês ficam bem em silêncio Não falam nada pra ele Porque eu vou fazer uma surpresa pra ele Então não conta nada pro tímido Tá bom? Tá bom? Pera aí que eu vou chamar ele Pera aí Deixa eu posicionar a câmera aqui no lugarzinho Pra ele não ver direitinho Acho que eu vou largar aqui Aí, ó Aí, beleza Pera aí Oi, tímido Nossa, onde será que ele tá, hein? Deixa eu arrumar aqui a câmera O tímido Nossa, eu não sei ainda Se isso aqui tá gravando Tá gravando isso aqui direitinho Tá gravando? Acho que tá gravando sim Pera aí O tímido Vem logo, tímido É importante Calma, calma Calma, calma Fala aí, boy O que que tá rolando aí? Será que ele vai se lembrar do meu aniversário? Você pode arrumar as coisas aqui pra mim Que eu quero gravar o vídeo Ah Ah, é isso? Ah, tá, beleza Pera aí que eu já vou te ajudar Pera aí Pera aí Nossa, era só isso? Tanta pressa assim, cara Tá, pega o fone aqui E eu vou te dar o microfone aqui, beleza? Sim, meu amigão Estou inspirado hoje Ainda mais pra jogar GTA V Ah, tá, tá bom Tá bom Olha só, meus amiguinhos Falta um dia E ele não desconfia de nada Tanto que ele tá ali No computador, no videogame Jogando Dragon Ball FighterZ Ele tá bem loucado Ele tá só gritando lá Então eu vou dar uma espinhadinha dele Pera aí Pera aí, deixa eu pegar a câmera aqui Opa, caiu a câmera Eita, a câmera tá doidona Vamos, Goku Dá o câmera lá logo A vida dele tá com um fio só, cara Vamos, meia lua X quadrado Nem precisa se transformar Seu pesadinho não Vamos, vamos, vamos Ah, Goku Ah, e aí, Bob Beleza? O que que tá fazendo aí? Por que tá segurando essa câmera aí, cara? Ah, não é nada não Só tô gravando aqui os bastidores Vai que a gente faz um vídeo especial ano que vem De sete anos, né? Do canal Isso é da hora Ah, tá, beleza então Só vou terminar a partidinha aqui E a gente já vê isso aí Deixa eu ver, eu acho que não Não tá sujo nada aqui não Aqui tá de boa Aqui do ladinho, como é que tá? Tá de boa também Então eu acho que já dá pra gravar Opa, já tá gravando Oi, meus amiguinhos Eu estou aqui O silêncio, meus amiguinhos Que é hoje É hoje É hoje o grande dia do tímido Eu tô muito feliz Tô muito contente Vocês também estão Eu adoro aniversário Meus amiguinhos Ainda mais no amigão Assim que nem é o tímido Tá bom? Então eu vou chamar ele agora Porque eu deixei uma surpresa Pra ele aqui embaixo Deixa eu pegar a câmera aqui Deixa eu só Aqui mostrar pra vocês Desculpa os cabos aí Tá bom? Aí ó Aqui tá a surpresa pra ele Vocês já vão ver daqui a pouco Então deixa eu largar a câmera aqui De novo Aí, beleza Então eu vou chamar ele Vou me esconder ali Dizendo que tem uma surpresa pra ele Só um pouquinho O tímido Tímido O que foi, Bob? É, bem cá Que tem uma surpresa pra você Tem que ser agora mesmo? É, de preferência, né Tímido Vem aqui correndo Vem logo Pera aí Já tô chegando aí Já tô chegando aí Qual é? Bob Bob Onde ele se meteu, cara? Bob Ei, Bob Coração Tesouro Bob Eu não tô achando o Bob aqui não Ai, tímido Tem uma surpresa pra você Embaixo da mesa Embaixo da mesa? Eu não tô vendo nada aqui Embaixo da mesa não Onde tu tá, Bob? Ai, tímido Olha do outro lado Deixa eu ver Ah Mas olha só Que presente louco Até vou sentar aqui Pera aí Que presente louco Ah Tu botou uma câmera escondida, Bob Só pra eu achar Esse presente magnífico, cara Olha só, mano Sou eu Que eu me formei E Tem até o Bob aqui embaixo Não, Bob Cadê tu, Bob? Bob, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Onde tu tá? Onde tu tá? Fica me pegar, tímido Ah, Bob Peraí, peraí, peraí Já tô te vendo aí Peraí Ah, meu amigão Parabéns pra você E tua saúde Felicidade Ah, obrigado, Bob Cheguei Vamos chegar aí Muito obrigado Pelas tuas felicitações Obrigado pelo presente também Vamos sentar aqui E falar com os nossos amigos A minha irmã do Bombo O que tu acha? Ah, isso aí mesmo, tímido Ah, beleza Olha só, Bob Olha só Que da hora A gente aqui Ah, mas muito obrigado, Bob Muito obrigado Pelo teu carinho Pela surpresa que tu me fez Eu não esperava Pensei até que tu tinha esquecido Desse meu aniversário, cara Muito obrigado mesmo Capaz, tímido Você é meu amigão E eu nunca esqueci isso de você, tá bom? Então eu acho que todos os amigambobos Poderiam colocar aí nos comentários Parabéns pro tímido Desejando aí Feliz aniversário para o tímido Assim ele vai ficar muito mais Muito mais Muito mais feliz Não é mesmo, tímido? Ah, Bob É isso aí mesmo Mas, cara Muito obrigado mesmo Minha esponjinha queridinha Ah, cara Muito obrigado mesmo E, Bob Eu gostaria de aproveitar esse momento Pra gente cantar junto Aquela musiquinha especial O que você acha? É, tímido É mesmo o que eu tô pensando Eu acho que sim, Bob Vamos lá Onde o sol vai ser Sorriu pra mim Disse que o dia ser novo Começou o fim Eu vou rir da cama e morri pra fora No que estive tão feliz como estou agora É o melhor dia de todos É o melhor dia de todos Da 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 do Play!